Olá, tudo bem? Como é que vai? Olha o meu Bunganville, a minha primavera pequenininha, que bonitinha, né? Nós vamos passar ela nesse vasinho hoje. Ele chegou, comprei pela internet, chegou o vasinho e nós vamos colocar ela aqui dentro. Beleza? Acompanhe aí. Mas primeiro vamos tirar umas folhinhas aqui debaixo, para dar uma endireitada aqui embaixo, assim, está vendo? Olha como é que ficou ali por baixo, está vendo? Agora aqui em cima, aqui em cima, é muito provável tirar alguma folha, é, tirar essa folha aqui, ó, tirar mais uma folha aqui, eu vou, nós vamos tirar a ponteirinha, para ver se ele brota, para ver se dá flor, né? Tirar os ponteirinhos bem pequenininhos. A dor é que os ponteirinhos estão tão pequenos, que ela nem dá para tirar os ponteirinhos. Aí eu, aqui, pera lá, vamos deixar ela assim mesmo, depois, colocar ela no vasinho, é muito provável que ela dê uma recuperada e a gente pode até colocar um adubinho, né? Olha como é que está de raiz. E nós vamos ter que tirar um pouquinho dessas raízes dela aqui, cortando uma alteradinha, né? E ela caber no vasinho, né? E aí, vamos ver onde nós vamos tirar mais. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vai dar certo. Eu não vou nem colocar arame, eu tenho planejado de colocar uns araminhos aqui para amarrar ela, mas ela é tão pequenininha, né? Vamos ver se não vai precisar arame, não. Aqui é o mesmo substrato das rosas desertas, tá? É uma plantinha pequenininha, né? Vamos preencher os espacinhos, né? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Se inscreve aí no canal. Deixa aí o joinha. E acompanha as nossas publicações aí de rosa do deserto de bonsai. Esse aqui ficou no vasinho. Olha que coisa linda, né? Bonitinho, né? Amei. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo. Tchau.